Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, ainda falando coisas muito interessantes, aí que a atualização 12.61, né, trouxe aí pra gente. Como eu já falei hoje mais cedo, a atualização não foi extremamente grande, mas como foi a última atualização dessa temporada, teve algumas coisas muito interessantes, algumas delas é claro, eu já comentei mais cedo aqui no canal, mas agora eu vou falar de outras coisas, como por exemplo, os desafios invada a agência. Hoje às 11 horas da manhã, esse conjunto de desafios foi lançado, que você consegue experiência e mais 3 itens gratuitos na conta. Então se você tiver alguma dificuldade em resolvê-los, eu já postei um vídeo no canal dando dicas para vocês, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E olhem só, outra parada bem interessante que chegou hoje no jogo, foram novos estilos para a picareta e a mochila da Maia. Como dá pra ver na tela, a picareta e a mochila receberam 4 novos estilos, sendo bem sincero com vocês, eu até tinha esquecido que a Maia tinha uma picareta, tá ligado? Eu jurava que eu nunca tinha visto essa aí na minha vida, mas enfim, ela tava lá no meu inventário, né, eu nunca tinha usado ela e agora ela recebeu 4 novos estilos e a mochila dela também, né, como dá pra ver aí na tela. Então se você tem o passe-batalha, com certeza você recebeu esses novos estilos aí na conta. E outra parada interessante é essa tela de carregamento gratuita. Ela foi colocada na loja às 11 horas da manhã junto com o lançamento dos desafios Invada Agência e como dá pra ver, você só consegue comprar como presente. Então é só você enviar ela pro amigo seu e ele envia pra você, tá ligado? Fazendo uma troca, assim todo mundo consegue esse item gratuito na conta e todo mundo fica feliz. E outro assunto a respeito de itens é das Adelta Dragon Corner. A Epic Games já tinha comentado que na atualização dessa semana, aquele bug, né, de não conseguir reembolsar as Adelta ia ser corrigido. E olhem só o que eles colocaram hoje no Twitter mais cedo. O problema é que alguns jogadores não tinham a opção de reembolsar as Adelta Dragon Corner foi resolvido. Agradecemos mais uma vez pela sua paciência e pedimos desculpas pelo inconveniente. Então se você não tava conseguindo reembolsar as Adelta Dragon Corner agora, você não vai ter mais esse problema. Mas muitas pessoas tão comentando outro bug que aconteceu hoje, tá ligado? Que tá pedindo reembolso das Adelta e não estão recebendo os V-Bucks ideais. Ou seja, tem um pessoal recebendo 500 V-Bucks, 400, não o valor que deveria receber, tá ligado? E até o momento a Epic Games não falou nada mais sobre esse novo bug. Então realmente é uma parada bem chata, porque pelo jeito outro bug a respeito das Adelta Dragon Corner. Se eles comentarem mais alguma coisa sobre o assunto, eu atualizo vocês aqui no canal. E só pra encerrar aqui o assunto dos itens, eu quero falar da skin do Agente Jonesy. Hoje mais cedo, com a Entenia que foi colocada nos arquivos do jogo, algumas texturas de uma skin chamada Agente Jonesy, que vai ser lançada no futuro. E a galera já começou a colocar o Terno no Jonesy, como dá pra ver na tela. Essa aqui não é a skin oficial, tá apenas um conceito, mas provavelmente a skin vai ser bem parecida com esse conceito aqui. Levando em consideração que a skin do Agente Peixoto é o Peixoto de Terno, o Agente Jonesy provavelmente vai ser a mesma coisa, tá ligado? Então se você aparentemente gostou desse conceito, fique ligado, a skin oficial do Agente Jonesy vai ser lançada somente no futuro. Ainda está sendo desenvolvida pela Epic Games, e quando a skin oficial for vazada, é claro, eu vou mostrar aqui no canal para vocês também. E olhem só, manos, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a mecânica de nadar debaixo da água. Eu falei pra vocês que na última atualização, a Epic Games removeu dos arquivos do jogo, todos os arquivos dessa nova mecânica, indicando que ela nunca mais ia aparecer no Fortnite. Lembrando que essa mecânica só apareceu durante uma parte aí do evento ao vivo do Travis Scott. Mas olhem só que interessante, na atualização de hoje, da versão 12.61, de acordo com o Leaker Fire Monkey, a Epic Games colocou de volta nos arquivos do jogo, essa mecânica de nadar debaixo da água. Então muito provavelmente, numa parte do evento final dessa temporada, que já vai ser nesse sábado, a gente vai nadar debaixo da água, tá ligado? Assim como uma cena aí, né, do evento do Travis Scott, como eu acabei de falar. E isso faz muito sentido, já que o evento vai acontecer na agência, e ao redor da agência tem bastante água. Então agora voltou a ser comentada a teoria que na próxima temporada, a Epic Games vai lançar oficialmente, em todos os modos de jogo, essa mecânica de nadar debaixo da água. Por enquanto, ela apareceu somente em eventos ao vivo, mas realmente faz muito sentido que ela vai ser lançada na próxima temporada, já que tudo indica que o tema vai ser água no mapa e tudo mais. Então agora, que eles colocaram de volta os arquivos dessa mecânica nos arquivos do jogo, eu acho que sim, na próxima temporada, essa mecânica vai ser lançada oficialmente, mas é claro, por enquanto, nada 100% confirmado, mas eu achei interessante não comentar sobre isso aqui nesse vídeo. E olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês, é sobre um bug que a Epic Games corrigiu no iOS. Olhem só o que eles falaram lá no Twitter. Com a atualização do patch da versão 12.61, o problema que fazia com que jogadores ficassem presos, e causava travamentos no iOS, foi resolvido. Então, se você estava sofrendo com esse problema agora, ele já foi totalmente corrigido, ok? E uma parada muito interessante implementada hoje no jogo, foi a mudança no círculo da tempestade. Como dá pra ver na tela, essa imagem foi postada lá no Reddit, e o cara falou o seguinte, que depois da atualização de hoje, esse bug está acontecendo em várias partidas, um bug no círculo da tempestade, como dá pra ver, o círculo está gigantesco, muito fora do tamanho padrão. Só que um detalhe muito importante, é que esse bug não está acontecendo em partidas competitivas, somente em modos padrões. E olhem só, já se passou algumas horas da atualização de hoje de manhã, e a Epic Games até o momento, não falou nada sobre esse bug. E convenhamos que esse bug é muito importante, já que tem a ver com a tempestade na partida, afeta bastante na gameplay, tá ligado? Então, realmente é muito estranho que até o momento, a Epic Games não falou nada sobre esse bug. Então, já tem um pessoal comentando que, na verdade, isso não é um bug, e sim uma mudança, colocada hoje no jogo de propósito pela Epic Games, que tem relação com o evento ao vivo final dessa temporada, relação com o dispositivo do Apocalipse. Porque, tipo assim, na semana passada, o dispositivo foi iniciado, foi ativado, e algumas nuvens estranhas, já estavam aparecendo em cima da agência, indicando que a máquina do Apocalipse, mexe com o clima do mapa, mexe com a tempestade, tá ligado? E agora, a máquina já está muito mais ativada do que antes, então, quem sabe, ela é o real motivo dessa mudança no círculo da tempestade, nas partidas, por isso, essa mudança foi colocada hoje no jogo, e a Epic Games não falou nada, né, sobre esse bug, entre aspas. Então, realmente, faz sentido que isso não é um bug, foi uma mudança, né, que tem a ver com o evento final dessa temporada, achei uma parada bem importante, para ser comentada aqui com vocês, também. E galera, hoje estamos exatamente nove dias do lançamento da próxima temporada, essa temporada finalmente está terminando, na verdade, não tem muito o que reclamar dessa temporada, vamos ser bem sinceros aqui, essa temporada é porque a Epic Games, né, colocou muitas novidades, o tema do jogo também achei bem legal, o tema de espiões e tudo mais, sinceramente, eu gostei bastante dessa temporada, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários, o que você achou dessa temporada aí do jogo. E olhem só esse post publicado no Reddit, pelo usuário chamado Bubby, ele colocou nessa imagem, um gráfico muito simples e muito fácil de entender, aí da duração de cada temporada até hoje, aí no jogo. Dá para notar que a temporada que foi mais curta, foi a primeira temporada, durou apenas 49 dias, depois foi a terceira temporada, 67, e dá para ver que até a nona temporada, até a décima temporada, na verdade, as temporadas foram, digamos que mais ou menos, a mesma duração, tá ligado? E quando teve o lançamento desse capítulo 2, a primeira temporada durou muito mais do que as outras, 127 dias, e essa temporada se terminar exatamente na próxima quinta-feira, que é o que vai acontecer, né? Eu espero que a Epic Games não prolongue ainda mais essa temporada, vai durar exatamente 105 dias, mais de 100 dias também. Então dá para notar que as temporadas ultimamente, estão durando mais do que antigamente, quando a Epic Games fazia geralmente a temporada durar 70, 80 dias, mesmo assim, achei um gráfico bem interessante para ser comentado aqui no vídeo, já que agora estamos realmente no finalzinho dessa temporada. E eu separei nesse vídeo também, um assunto muito importante sobre o cenário competitivo. Tipo assim, no vídeo de ontem, eu comentei que nesse final de semana que passou agora, aconteceu as finais do Fortnite Chimpancers Invitational, que foi o último torneio oficial dessa temporada. Mas a Epic Games já anunciou, qual que vai ser o torneio principal da próxima temporada, e também da temporada 4 desse capítulo 2. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Agradecemos a todos que participaram e assistiram a Fortnite Chimpancers, A FNCS será do modo solo na próxima temporada, e os campeonatos por grana retornarão no formato trio. Isso significa que o modo arena será tanto solo como trios, e que a FNCS da temporada 4 será no formato trios. Prepare-se! Então, mano, o campeonato principal da próxima temporada vai ser do modo solo, e o campeonato principal da temporada 4 vai ser do modo trios. Então, se você foca bastante no cenário competitivo, tem uma notícia bem importante para você, com certeza, já se preparar para os futuros campeonatos que vai ter no Fortnite. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é uma novidade no modo salve o mundo. Hoje não teve nenhuma novidade no modo criativo, para quem gosta desse modo. Infelizmente, hoje não teve nada de novo, mas no modo salve o mundo, como dá para ver na tela, teve essa novidade. Olhem só. Atualização de conteúdo versão 12.60 salve o mundo. Quem? Flibusteiro pronto para pilhar. Benefício padrão, nevoeiro marítimo, bomba de fumaça restaura totalmente o escudo, e benefício de comandante, nevoeiro marítimo plus, bomba de fumaça restaura totalmente o escudo, e congela inimigos por 5,5 segundos ao ativar. Então, se você gosta bastante do modo salve o mundo, tá aí uma novidade colocada hoje, aí nesse modo do Fortnite, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera para o evento final dessa temporada. Eu acho que vai ser muito, muito insano. Sinceramente, eu já estou muito no hype, tá ligado? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar sabendo que essa mudança que teve hoje no jogo aí do círculo, a tempestade não é um bug, e sim, digamos que o Midas está controlando a tempestade através do seu dispositivo, uma parada que tem relação com o evento final dessa temporada aí também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!